Foi por causa dela que comprou essa casa. Tive que tirar o caixão dela do Brooklyn e trazer pra cá quando você e o Damon sumiram. Pra segurança dela. Ouvi sua conversa com o Damon. Ele tá certo. Não é hora de sermos egoístas. Derrotar o Cade é mais importante. Estamos tão perto de tudo o que queremos. Está bem aqui. E ainda não podemos ter. Vem aqui, amor. Nunca consegui ter a minha chance. Eu sempre desisti. Sempre fiz a coisa certa. Por todos. Quer ficar com a cura? Não. Eu quero ajudar. Quero usá-la no Cade. Mas é uma droga. Seu altruísmo é o que te faz ser você. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Me desculpe por construir um futuro que talvez a gente não seja capaz de ver. Bonnie. Ainda estarei apaixonada por você, mesmo se continuar um vampiro. Ainda teremos o nosso futuro. Ainda viveremos nessa casa. Cozinharemos nosso jantar toda noite. Dançaremos na lareira. Eu posso tocar violão. E eu vou assistir você envelhecer. E continuará tão linda. Quanto é agora. Não preciso da cura para ser feliz. Só de você. Não preciso da cura para ser feliz. Não preciso da cura para ser feliz. Não preciso da cura para ser feliz. Não preciso da cura para ser feliz.